Uma das maiores alegrias de Maria de Déa era assistir aos Reisados, festas de origem religiosa em que artistas recriam a visita dos Três Reis Magos ao Menino Jesus. Segundo narrativa do soldado Joaquim Góes, certa vez, durante repouso na Fazenda Capim, município de Porto da Folha, em Sergipe, Maria convenceu os cabras a irem à cidade à noite onde ocorreria uma folha de reis. Bastou os cangaceiros chegarem ao local da festa para o ambiente ser preenchido pelo mais profundo silêncio. Convidados e anfitriões quedaram-se aterrorizados com a presença dos bandoleiros. Ao sentir o clima pesado, Lampião pediu a palavra e assegurou que estavam em paz. Procuravam diversão e não fariam mal a ninguém. Lampião solicitou aos subordinados respeito a todas as mulheres presentes e ordenou aos intérpretes do Reisado que prosseguissem com a apresentação. Os bandoleiros arrastaram pé a noite inteira. O dia amanhecia quando os artistas do Reisado decidiram encerrar a festa, mas Lampião queria mais e determinou que o grupo refizesse o espetáculo. Ao fim do show, Cordão de Ouro cismou com a magreza do jovem que interpretara o boi. Considerou que, para o papel do animal, deveriam ter escolhido alguém mais parrudo. Lampião deu a deixa que o cabra esperava. Para engordar boi magro, havia um remédio certeiro. Ato contínuo, Cordão dominou o garoto, arrancou-lhe as calças e cortou-lhe os testículos. Maria de ideia não aprovou a atitude. Perguntou o porquê de terem feito aquilo com quem os tinha animado tanto. Perguntou, ouvindo gargalhadas como resposta. Segundo Joaquim Góes, a rainha do cangaço passou o resto do dia amuada a um canto. A quem perguntasse o motivo do banzo, dizia que estava cansada. A quem perguntou o motivo do banzo, dizia que estava precisando. A quem perguntou o motivo do banzo, dizia que estava precisando.